Música nossa, sucesso Tô desamparado, do lado da cama só encontra mora O pet mascote dessa nossa história Presente mais lindo que você me deu Mas paguei de otário, eu dei mais hip-hop ao rolê de meus brothers A ficha caiu quando você deu um golpe Me abandonou por falta de atenção, nocaute e paixão Você foi embora, hoje moro com a Mora Um gudogue francês, que late com saudade querendo nós três Você foi embora, hoje moro com a Mora Um gudogue francês, que late com saudade querendo nós três Volta pra casa amor, me perdoa de uma vez Tô desamparado, do lado da cama só encontra mora O pet mascote dessa nossa história Presente mais lindo que você me deu Mas paguei de otário, eu dei mais hip-hop ao rolê com meus brothers A ficha caiu quando você deu um golpe Me abandonou por falta de atenção, nocaute e paixão Você foi embora, hoje moro com a Mora Um gudogue francês, que late com saudade querendo nós três Você foi embora, hoje moro com a Mora Um gudogue francês, que late com saudade querendo nós três Volta pra casa amor, me perdoa de uma vez Volta pra casa amor, me perdoa de uma vez Música nossa É pra qualquer entusparidões Todos são parados Ah, ah, ah 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 Ah